Os lojistas da região de Malhas, em Campinas, já vinham pedindo uma solução para o problema há meses. Só que mais uma vez o susto foi grande. O motociclista foi derrubado pelo fio baixo e entrou com moto e tudo numa loja. Por sorte, não teve ferimentos mais graves. A entrada do comércio ficou toda danificada. Na região de Campinas, a situação se repete em vários pontos. Não é difícil encontrar esse tipo de situação em vários pontos de Goiânia. Fiação de empresas de telecomunicação, assim, bem baixa. Geralmente são fios de empresas que fornecem serviços de telefonia e internet. A Enel tem um acordo com essas empresas para que todo mundo utilize os postes de Goiânia. Só que algumas empresas menores, algumas até ilegais, acabam fazendo a instalação da fiação nos mesmos postes. A estrutura é definida para aguentar certa quantidade de fios. Os fios são excedidos e aí o que acontece é isso aqui, ó. Causando perigo nas ruas da capital. Olha aí o perigo numa rua movimentada no Jardim Planalto, região sudoeste da capital. E de quebra, os fios foram deixados jogados de qualquer jeito na lixeira de uma das casas da rua. A medida que o serviço de internet se expande, cresce também o problema de fiação clandestina em toda a região metropolitana. O telespectador registrou os fios baixos em Trindade. Olha só para você ver, dá para me pegar o fio aqui, ó. Olha para você ver esse fio aqui. Olha, estou pegando o fio. Olha para você ver. Em Senador Canedo, a motociclista também sofreu um acidente por causa da fiação solta. Logo que eu saí do posto de combustível, duas quadras depois, tinha um fio de telefone arrebentado. Não deu tempo de eu desviar dele. Eu estava a uns 40, 50 por horas. Tanto que eu caí sentada. O fio enroscou no retrovisor da minha moto. E eu caí sentada, eu fraturei duas vértebras, uma na altura do tóxico e a outra foi no cóccix, né? Fraturei duas vértebras. Eu tenho um bebê de um ano, eu tive que ficar três meses sem poder pegar ele no colo, sem fazer esforço, né? O representante da Enel explica a situação. As normas especificam a quantidade de cabos que pode ter em um poste e a distância mínima entre o solo e a altura em que esse cabo vai ficar. O que é que nós, rotineiramente, nós fazemos? Após a empresa apresentar o projeto, que tem que estar de acordo com estas normas, nós fazemos fiscalizações em campos para verificar se o que foi apresentado pela empresa está de acordo com essas normas. Quando isso não acontece, a Enel toma as providências cabíveis de retirada desses cabos. O que seria isso? São empresas que muitas vezes podem estar excedendo na quantidade de filtros colocados? Pode ser empresas irregulares que estão utilizando aqueles postos? O que pode ser isso? Nós temos as duas situações. Tanto empresas que estão com cabos excedentes na nossa infraestrutura, e aí, nesse caso, nós notificamos para que elas obedeçam as normas técnicas, ou seja, façam a regularização. Temos também a situação de empresas clandestinas, como bem você comentou. Ou seja, empresas que não apresentaram o projeto e estão de forma clandestina na nossa infraestrutura. O que o cidadão pode fazer? Por exemplo, esses fios ali na porta da casa dele, ele está vendo que estão ocorrendo perigo. O que o cidadão pode fazer para avisar a Enel, para avisar os órgãos competentes, para que seja analisada e resolvida a situação? Nós temos um 0800 específico, que é o 0800-620196, e pode ser feito também através do nosso e-mail, compartilhamento.brasil.com. Então, a sociedade pode muito nos ajudar, nos apoiar, fazendo essas denúncias.